E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês de Roblox galera É isso aí, no vídeo de hoje eu tô trazendo um vídeo chamado Flag Então galera, bora lá pro vídeo Deixa eu fechar aqui galera Vocês podem ver que eu tava fazendo uma partida, então já deixem o like e cliquem aí no gostei E então vamos esperar aqui né galera começar a partida Eu vou tentar ser o sobrevivente Então enquanto a partida não começa, deixa aí embaixo, deixa aquele comentário gostar Deixa aquele comentário que eu gosto, aquele gostei também Sabe, aquele like aí, muito maneiro tá galera, pra terem mais vídeos E galera, também eu queria aqui falar pra vocês entrarem, dar uma passadinha no canal do meu amigo Android Gamer K Tá galera, mas então bora lá pro vídeo, vai Vamos votar no mapa Tá bom galera, eu vou votar nesse mapa aqui, que tá todo mundo Porque é ruim, eu sou o único da opção diferente, não quero ser o diferentão da equipe Galera, pra quem não sabe, esse jogo, eu vou ficar nesse aqui Pra quem não sabe, esse jogo se chama Roblox, tá galera, é um joguinho muito famoso Então vamos lá galera, agora vai aparecer, acho que não sei se vai aparecer agora Vai carregando o mapa na minha tela Mas é mais provável que vá, ai lá falei E depois que carregar o mapa a gente vai fugir ou ser a plague né galera Então vamos tentar achar um esconderijinho bem massa pra gente Tá galera, eu não sei se eu sou a plague, porque o tempo vai contar pra ela aparecer Então provavelmente eu não quero me esconder perto dela Enquanto isso galera, eu vou vindo aqui ver se eu não acho aqueles esconderijos secretos Eu tô com muito medo de se esconder e eu ser a plague galera Porque é muito ruim isso, você se esconde, todo felizaço lá Ai você pega e você é a plague Tá, não sou eu e não é ninguém que está perto de mim Então eu tô feliz Vamos pra cá galera É, pra cá, deixa eu ver Tá lá em cima a plague ou é impressão minha? Não, é só impressão mesmo, é só um papelzinho ali galera Tá galera, vamos subir aqui então pra gente né É, se esconder da plague Vamos fugir, deixa eu escalar aqui Deixa eu dar um pulo aqui galera Tá, eu quero ver se eu consigo fazer um bug galera Que uma vez eu fiz, que eu atravessei essa parede aqui ó Mas eu não tô conseguindo mais Tem problema, meu Jesus Olha ali galera, ela tá ali Corre Ai, não consigo fazer o bug galera Eu desisto desse bug Eu vou me esconder aqui Eu quero ver se eu consigo entrar no meio dessa moitinha aqui galera E me esconder aqui da plague Não dá? Será que não dá? Não, devia dar galera Galera, eu tô de... Pra quem viu meu último vídeo ensinando A editar skin sabe que a minha skin ficou como era E sabe como editar Tipo, se vocês quiserem deixar a skin de vocês Igual a minha Assim, vocês já sabem como Que eu fiz um vídeo editando a minha skin Tá? Um tutorial lá Passa lá que eu acho que ficou bem legalzinho E vocês vão gostar É, eu tô subindo aqui galera Tá, a plague tá bem ali Eu tô... Eu tô fugindo aqui E tenho que achar um esconderijo aqui, tá? Pra... Pra mim me esconder delas Porque... Ai, tem uma menina aqui Pula Ai gente, eu não quero virar o zumbi Ai não, virei 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 Agora eu tenho que pegar as outras pessoas galera Então bora lá Eu tinha visto uma menininha bem ali Mas ela já correu É, a menininha que tava ali galera Que eu vi ali Correu já, então Eu vou procurar mais gente aqui Aqui ó Ela virou plague a menininha que tava aqui Então eu vou tentar fugir dela agora Fugir não Capturar mais pessoas O Durk esse mapa ele tem muitos bugs galera Eu queria tentar Eu até tentei fazer o da parede Pra mim me esconder Então as pessoas podem muito bem se esconder Dentro de um desses bugs E é meio complicado fazer bug com a plague Porque ela anda mais lenta Olha lá, pra vocês Podem perceber que a plague anda mais lenta Que a gente, assim No normal Tá, eu parece Eu vou ver dentro desse carro Que a moça passou por aqui Nem entrou no carro Pra ver se tinha alguém Vou ver se tem como entrar nesse carro Tem como entrar Se tiver alguém ali vai ser pego Porque eu espalhei a gosma Pelo carro Tá, eu vou continuar procurando Então aqui galera Tá meio complicado Deixar pessoas Acho que elas estão usando os bugs Deixa eu ver ali Acho que essas pessoas Estão meio que usando os bugs Vamos lá galera Tá, aqui não tem ninguém É, então por aqui Tá barra limpa E o tempo tá acabando Lá em cima, né Porque se aquele tempinho acabar As plagues perdem Ou seja, eu perco Porque eu virei plague Então eu vou tentar salvar Tentar salvar A nossa pátria aqui de plague Tentar achar pessoas Né, só que Vai ser meio complicadinho Porque Elas devem estar usando os bugs Desse mapa Tem bug de atravessar parede Tem um bug que a gente consegue Até dirigir aquele carro ali Gente Qualquer dia eu trago Mostrando os bugs Que eu descobri Então agora Eu vou pausar Até a próxima partida Voltando aqui galera A gente tá No mapa Agora tem que carregar O mapa pra mim Que vai aparecer de novo Aquele coisa Loadinho de map E a gente vai lá Então, né Pra partida Tá, vocês podem É, vocês podem Tá vendo Aqui né galera Eu tô Tentando Fugir Porque eu acho Que dessa vez Eu vou tentar Conseguir sobre Nossa A plague já foi solta ali Tá pegando mó gente E eu paradão aqui Tá, vamos Correr então Tá, vamos procurar Uma esconderia Deixa eu ver Nessas caixas Aqui Essas caixas Tem que dar pra entrar Em dentro Tá, eu não consegui Entrar na caixa Eu acho que eu dei O pulo duplo Galera Deixa eu tentar De novo Ai meu Deus Jesus Me pegaram Me pegaram Tá galera Eu vou tentar Aqui, né Jogando essa última partida Tentar Fazer alguma coisa De útil Que na Como sobrevivente Eu não consegui Ser como sobrevivente Muito bom Mas Vamos ver O que vai dar Olha lá Deixa eu pular Eu tô sem ideia Galera De onde eles possam Estar Porque tem Muitos esconderijos E quem é a Plague O mapa fica escuro Isso que é ruim Só quando você cai Com uma Plague verde Ou com uma Plague rosa Que sua luz fica Verde E verde é claro Né galera Então Vamos lá tentar Pegar alguém aqui Pra finalizar É muito difícil Achar Gente Aqui tá galera Então Vamos Vamos tentar Aqui né Capturar Alguém Enquanto eu vou Abrindo aqui A página Pra ver se a gente Consegue né Capturar alguém Aí Pra ver se a gente Consegue Capturar uma pessoa Mas então galera O vídeo de hoje Foi isso A gente não conseguiu Pegar ninguém Então espero que tenham gostado E até Não se esqueçam de deixar o like E se inscrever aí E passar lá no canal Android Gamers Que eu tinha falado pra vocês E até o próximo Tchau E aí Tchau Tchau